Ele bate no bumbum e você sente no peito Esse é o Planet Ramp, fazendo efeito Toda porrada que tá no vício é da guitarra Rap, rock and roll, escolha de réu, escolha de raga Baixo, lendário mesmo, bebendo cana O grito vem da rua, movida, maria e ruana Desfadeira, 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 desfala a verdade Eu me sinto bem, só que sangue bom aqui na cidade Sobre aquele sangue bom, do Rio de Janeiro Terra do samba, do reggae, do rock, do rock, do rap, do pandeiro Eu canto o que eu falo, eu falo o que eu quero, qual o problema? Me conta, me conta, me conta, me conta, me conta Eu canto o que eu falo, eu falo o que eu quero, qual o problema? Me conta, me conta, me conta, me conta, me conta Paz, papapaz, planeta e rei, paz, papapaz A folk folkers, paz, papapaz, é, urra, papapaz, papapaz All black alien T2, e preste atenção Porta se abre e aumenta o poder da visão Isso é o meu compromisso E se eu fumo, ninguém tem nada com isso, não Preciso da sua postura A minha segurança, eu faço na cintura O hipócrita vai, os valores não caem É tanto preconceito que eu não aguento mais Se você tem a mão pelo que tem no peito T2, mas mantenha o respeito Mas mantenha o respeito T2, mas mantenha o respeito T2, mas mantenha o respeito T2, mas mantenha o respeito Enquanto um chora, outros bem os devora O meu pensamento não é como o seu Tabaco ou maconha é o que te vergonha Eu não sou menos digno do que eu fumo maconha Me contem, aonde eles te escondam Atrás de leis que não favorecem vocês Então por que não resolvem de uma vez Põe as cartas na mesa e discuta essas leis Planete rei, meu irmão Os criminosos Que eu luto pelo direito dos nossos Não, pessoas inocentes Morrem, morrem Eu ouço bem, bem Que não vou fazer nada Tem que parar com isso Acabar com essa matança Quando eu tô de gente morrendo Mas se você quer brigar Por eu barba de molho Comigo é dente por dente, meu irmão Se você tem amor pelo que tem no peito Mas mantenha o respeito Mas mantenha o respeito D2 Mas mantenha o respeito D2 Mas mantenha o respeito D2 Mas mantenha o respeito Mas mantenha o respeito Obrigado.